1, 2, 3, vindozinhos, 4, 5, 6, vindozinhos, 7, 8, 9, vindozinhos, 10 no pequeno pote 1, 2, 3, madraquinhos, 4, 5, 6, madraquinhos, 7, 8, 9, 10 no pequeno pote 1, 2, 3, madraquinhos, 10 cada um com bote Fia roletando pro baile de baixo, quando o ABT se aproximou Tudo pra parar, eu enrolei o cabo, e a fuga começou Entrava no beco, saia no outro, desde menor de que nós toque os trambolhos Valentino Rossi, don do toque louco, guardando, zocando o rosto 1, 2, 3, madraquinhos, 4, 5, 6, madraquinhos, 7, 8, 9, madraquinhos, 10 cada um com bote 1, 2, 3, madraquinhos, 4, 5, 6, madraquinhos, 7, 8, 9, madraquinhos, 10 cada um com bote Melenor da Pachada Santista, bem preparado pra morte Fogo é arte, moto é quadro, quinha é o draco Acostumado desde menor da fuga nos rocambole Sobe beco, vira curva fuga até de nove e nove Cês tem praça, blaze, força, meiota, não arruma nada Se saca atauros na cara, cê passa, que é ruim, não faz Tem um ódio do sistema que de fato sempre flaca Entre Lula e Bolsonaro e os ladrão da minha quebrada Cês vem cheio de promessa, conversa, falsa palavra Brota aqui na quebra que o 22 vai na sua cara Cansei de passar vontade, passar fome, passar raio Sou fruto de um sistema, consequência da gestão falha 1, 2, 3, mandraquinho, 4, 5, 6, mandraquinho 7, 8, 9, mandraquinho, 10, cada um com bode 1, 2, 3, mandraquinho, 4, 5, 6, mandraquinho 7, 8, 9, mandraquinho, 10, cada um com bode 8, 9, 10, cada um com bode 8, 9, 12, 3, mandraquinho 8, 10, cada um com divisão 8, 9, 10, cada um com wolf